Olá, bom dia, votos de um Santo Domingo para todos os ouvintes que acompanham a nossa emissão. A Renascença e a Rádio Sim a emitirem em toda a sua rede de emissores para Portugal e através da internet para todo o mundo, encontram-se agora em direto, a partir da Igreja de Nossa Senhora do Carmo, dos Carmelitas, na cidade de Ocensio do Porto, para transmitirmos a Eucaristia que assinala a festa da Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Presida esta celebração o Padre Abílio Rodrigues e os cantos que estão sobre a responsabilidade de José Leite, diretor de Assembleia, acompanhado ao órgão por Francisco Gomes. Consigo e ao longo de toda esta celebração estarão também o Adriano Silva nos comentários à liturgia de hoje e o José Luís Moreira na captação ao vivo. Os pastores vieram a toda a pressa e encontraram Maria, José e o menino, deitado na manjedoura. Os pastores vieram a toda a pressa e encontraram Maria, José e o menino, deitado na manjedoura. A minha alma suspira ansiosamente pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha calma, o meu coração e a minha calma, exultam no Deus vivo. Os pastores vieram a toda a pressa e encontraram Maria, José e o menino, deitado na manjedoura. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Irmãs e irmãos, este domingo é dedicado à contemplação da Sagrada Família de Nazaré, de Jesus, Maria e José. Somos hoje família mais alargada, com todos aqueles e aquelas que nos escutam e celebram connosco através da Rádio Renascença, erguendo o seu louvor ao Deus que se faz menino e salvação para todos os homens e mulheres. Seria impossível a Deus fazer-se homem se não encontrasse uma família humana como o seu santuário de vida e de amor. Senhor, peçamos, pois, ao Senhor que nos dê sentimentos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e paciência, para que a nossa família seja o primeiro lugar da misericórdia e aquela escola do perdão recíproco. Tal como o Senhor nos perdoou, assim devemos fazer nós também. O Senhor nos perdoou, assim devemos fazer nós. 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 Deus, que ouça nos perdoou, assim devemos fazer nós. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós Perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Amém Glória a Deus às alturas E paz a Deus aos homens Por Ele a partos Glória a Deus da terra e dos céus Glória a glória a Deus Senhor Deus Rei dos céus Deus Pai Todo-Poderoso Nós vos louvamos Nos vos leitura e dos céus Nós vos leitura e dos céus Nós vos glorificámos Nós nos damos graças, por vossa missão, óbvio. Senhor Jesus Cristo, o Filho, o Dizem-lhe tu. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai. Vós, que tirais o pecado do mundo, Vim de piedade do nós. Vós, que tirais o pecado do mundo, Ergonha e a nossa suplica. Vós, que tirais a direita do Pai, Vim de piedade do Deus. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo. Com o Espírito Santo, na glória do Deus Pai. Glória a Deus, nevei tu seris, Glória, 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 Pai. Amém. 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 Senhor Pai Santo, que na Sagrada Família nos destes um modelo de vida, concedei que imitando as suas virtudes familiares e o seu espírito de caridade, possamos um dia reunir-nos na vossa casa, para gozarmos as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Escutemos agora a primeira leitura, que nos apresenta de forma muito prática algumas atitudes que os filhos devem ter para com os pais. É uma forma de concretizar esse amor de que fala depois a segunda leitura. Leitura do livro de Ben Sirá. Deus quis honrar os pais nos filhos e firmou sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai obtém o perdão dos pecados e acumula um tesouro quem honra sua mãe. Quem honra o pai encontrará alegria nos seus filhos e será atendido na sua oração. Quem honra seu pai terá longa vida e quem lhe obedece será o conforto de sua mãe. Filho, ampara a velhice do teu pai e não os desgostes durante a sua vida. Se a sua mente enfraquece, sendo-lhe gente para com ele e não o desprezes, tu que estás no vigor da vida. Porque a tua caridade para com o teu pai nunca será esquecida e converte-se-á em desconto dos teus pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que seguem os seus caminhos. Ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que temem o Senhor, ditosos os que temem o Senhor. E segue os seus caminhos. Ditosos os que temem o Senhor, 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 ditosos os que temem o Senhor. Ao redor da tua mesa Dignosos os que temem o Senhor Dignosos os que seguem os seus caminhos Eis a benção para o homem que teme o Senhor De se há o Senhor o bendiga Que vejas a prosperidade de Jerusalém Durante os dias da tua vida Dignosos os que temem o Senhor Dignosos os que seguem os seus caminhos Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Colossenses Irmãos Como eleitos de Deus, santos e prediletos Revesti-vos de sentimentos de misericórdia De bondade, humildade, mansidão e paciência Suportai-vos uns aos outros E perdoai-vos mutuamente Se alguém tiver razão de queixa contra outro Tal como o Senhor vos perdoou Assim deveis fazer vós também Acima de tudo Acima de tudo Revesti-vos da caridade Que é o vínculo da perfeição Reinem vossos corações A paz de Cristo A qual foste chamados Para formar um só corpo E vivei em ação de graças Habitem vós com abundância A palavra de Cristo Para vos instruir-des E aconselhar-des Uns aos outros Com toda a sabedoria E com salmos Hinos E canticos Inspirados Cantai de todo o coração A Deus A vossa gratidão E tudo o que fizerdes Por palavras ou por obras Seja tudo em nome do Senhor Jesus Dando graças Por ele A Deus Pai Esposas Sejam submissas Aos vossos maridos Como convém no Senhor Maridos Amai as vossas esposas E não as trateis Com aspereza Filhos Obedecei em tudo A vossos pais Porque isto agrada ao Senhor Pais Não exaspareis Os vossos filhos Para que não caiam Em desânimo Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Reina em vossos corações A paz de Cristo Habita em vós a sua palavra Aleluia 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vosso Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez doze anos, subiram até lá como era costume nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados três dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando viram Jesus, seus pais ficaram admirados e sua mãe disse-lhe, Filho, por que procedeste assim connosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes, porque me procurá-veis. Não sabias que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração. E Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Depois da proclamação do Evangelho de São Lucas, temos agora a oportunidade de escutar a humilha do Padre Abílio Rodrigues. E o menino ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça. E é assim, caríssimos irmãos, que passamos muito rapidamente do nascimento do menino à adolescência de Jesus. Este fragmento do Evangelho coloca-se, pois, neste lento caminho do crescimento do Filho de Deus, feito homem, e que implica, em todo caso, aceitarmos, também nós, percorrermos em família, um caminho de fé, que é feito dia a dia, como o caminho de Maria e de José, com mais perguntas do que respostas. No centro desta cena, está a família de Jesus. É o encontro da família. É o encontro das famílias e das nossas famílias. São Lucas apresenta-nos o último episódio do Evangelho da infância de Jesus. O encontro de Jesus entre os doutores. E o texto começa a anotar. Os pais de Jesus iam todos os anos pela festa da Páscoa a Jerusalém. E isto mostra, muito bem, a piedade dos pais de Jesus. Qualquer judeu piadoso devia deslocar-se três vezes por ano a Jerusalém, nas chamadas festas de peregrinar. A Páscoa, as semanas, as tendas. E nesta Páscoa, o texto diz também que Jesus tinha completado doze anos. Quer dizer, tinha passado da infância para a idade adulta. Aquilo que ainda hoje os judeus celebram, aquela cerimónia pública do Bar Mitzvah. Quer dizer, filho da lei, filho do mandamento. Significa que Jesus ia agora responder na primeira pessoa a Deus. E não através da mediação de seus pais, pelo cumprimento ou não dos mandamentos. Jesus ficava agora com o dever de ir pessoalmente, também todos os anos, a Jerusalém, três vezes, e responsável pelo cumprimento da lei e dos mandamentos. Diz o texto a seguir que depois desta estadia em Jerusalém, regressavam a sua casa, a Nazaré. E depois de um dia de viagem, notaram que Jesus não estava com eles. Melhor, que Jesus não fazia caminho com eles. E ficaram preocupados. E porque ficaram preocupados, foram à procura dele. E nós, caríssimos irmãos, quando damos falta de Jesus nas nossas famílias, na nossa casa, será que também nós vamos à procura dele? É que se nos falta Jesus, nós devemos ficar preocupados. Devemos, de facto, ir à procura dele. como Maria e como José foram à procura de Jesus. Mais, eles procuraram entre parentes, amigos, conhecidos, mas não o encontram. Eles não encontram Jesus onde era previsível encontrá-lo. Onde é que o foram encontrar? No Templo. No Templo de Jerusalém. Três dias depois. Claramente uma linguagem da ressurreição. Como aquelas mulheres na Páscoa vão encontrar Jesus. Três dias depois. Será que nós vamos à casa do Pai à procura de Jesus? será que as nossas famílias ainda procuram Jesus? Nesta neste final de ano nós já temos as passagens de anos esgotadas e perguntamos naturalmente se o Pai procura a Mãe. se a Mãe procura o Pai se os filhos que se perdem da noite são procurados? Os filhos perdem-se na noite ensupados nas luzes psicadélicas do álcool e ninguém os procura. ninguém sabe onde andam. Os pais procuram os filhos os filhos procuram os pais quando procuram os pais será por pouco dinheiro das parcas reformas e os avós e os mais velhos passam dias e meses internados num lar de idosos num hospital sem ninguém saber sem ninguém os procurar quantos filhos e filhas perdidos à procura que os pais os procurem tantas vezes a fazerem as neiras para chamar a atenção sempre na esperança que os pais os procurem e entretanto vão-se assim autodestruindo Maria procura ela ensina-nos a procurar Maria vai encontrá-lo no templo no meio dos mestres e é assim que nós devemos vê-lo mestre no meio dos mestres e no meio de nós e diz Maria preocupada olha teu pai e eu andávamos aflitos aflitos nós devemos ficar aflitos andávamos aflitos à tua procura mas Jesus muito serenamente responde então vós não sabias que eu devo estar melhor que é necessário para mim estar nas coisas de meu pai e esta é caríssimos irmãos a primeira fala de Jesus no evangelho de Lucas a dizer que é para mim necessário estar ocupado nas coisas do pai estar metido nas coisas de Deus verdadeiramente embranhado nas coisas de Deus e é assim num clima familiar muito bem traduzido quanto necessário para as famílias de hoje mais do que sapatos novos mais do que novos telemóveis mais do que vestidos novos precisamos muito desta realidade de uma nova família o menino quer ser procurado para ser amado ele torna-se fonte de amor se falta o amor falta a alegria falta a festa ora o amor é sempre Jesus quem não o dá ele é a fonte indesgotável este domingo dedicado à contemplação da Sagrada Família de Nazaré de Jesus Maria e José descobrimos seria impossível a Deus fazer-se homem se não encontrasse uma família humana como o seu santuário de vida e de amor escutamos a humilha do Padre Abílio Rodrigues neste domingo onde centramos o nosso olhar na família de Nazaré e em todos os ensinamentos que nos transmite procuremos pois esse menino porque ele é fonte de amor irmãos caríssimos professemos a nossa fé creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e de terra de todas as coisas visíveis e invisíveis creio no só Senhor Jesus Cristo Filho Unigénito de Deus Nascido Pai antes de todos os séculos Deus Deus Luz da Luz Deus verdadeiro Deus verdadeiro gerado e não criado consustancial ao Pai por ele todas as coisas foram feitas por nós homens para a nossa salvação desceu dos céus não pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria se fez homem também por nós foi crucificado sobre Pôncio e Pilatos adeceu e foi sepultado o Senhor o que se servia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está assentado à direita do Pai vire em sua glória os vivos e os mortos e o Senhor vem o Espírito Santo Senhor te dá a vida pro céu do Pai e do Filho com o Pai e o Filho é adorado e glorificado ele falou pelos profetas creio na Igreja uma santa católica e apostólica professo só o batismo para a remissão dos pecados caríssimos irmãos e irmãs na festa da família de Nazaré invoquemos a Deus nosso Pai pedindo-lhe que proteja e rumine todas as famílias do mundo vá-nos dizer com alegria renovai Senhor todas as famílias renovai Senhor todas as famílias para que a Santa Igreja nossa Mãe apresente o rosto de uma verdadeira família onde se saiba amar perdoar e acolher oremos ao Senhor renovai Senhor todas as famílias para que em todas as famílias do nosso tempo cresça o gosto e a procura da verdade e haja fome e sede de Deus vivo oremos ao Senhor renovai Senhor todas as famílias para que as famílias cristãs de toda a Terra façam da celebração da Páscoa como no Lar de Nazaré a grande festa de todos os seus membros oremos ao Senhor renovai Senhor todas as famílias para que os pais cristãos e os seus filhos façam de suas famílias lares de paz e verdadeiras igrejas domésticas oremos ao Senhor renovai Senhor todas as famílias para que os nossos irmãos que Deus já chamou a si e que acreditaram no nome de seu filho dele recebam tudo quanto desejaram oremos ao Senhor renovai Senhor todas as famílias Senhor Deus que em Jesus Maria e José nos deste uma imagem viva da vossa eterna comunhão de amor enchei de graça e sabedoria todas as famílias do mundo por Cristo nosso Senhor Amém para todos aqueles que sintonizam a nossa emissão apenas a partir deste momento informamos que estamos a transmitir a Eucaristia deste domingo a partir da igreja de Nossa Senhora do Carmo dos Carmelitas na cidade e diocese do Porto um dia de festa um dia onde assinalamos a Sagrada Família de Jesus Maria e José Amém Amém Amém. 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 Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Amém. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de reconciliação e humildemente vos suplicamos que pela intercessão da Virgem Mãe de Deus e de São José se confirmem as nossas famílias na vossa paz e na vossa graça. Amém. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Corações ao alto. Amém. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever é a nossa salvação dar-vos graça sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. No mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível tornou-se visível aos nossos olhos. Deus, gerado desde toda a eternidade, começou a existir no tempo, para renovar em si a natureza de caída, restaurar o universo e reconduzir o reino dos céus ao homem perdido pelo pecado. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. santo, 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 santo ser o universo do universo! O céu e a terra proclamem a vossa glória, proclamem a vossa glória. O céu e a terra proclamem a vossa glória, proclamem a vossa glória. O céu e a terra proclamem a vossa glória, proclamem a vossa glória. Em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós, no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faz a isto, em memória de mim. Mistério admirável da nossa fé. A glória da nossa fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos, Senhor, dos que não têm família e vivem na solidão, no isolamento e no escondimento, das pessoas não casadas, mas dedicadas à família, à igreja ou à sociedade. Lembrai-vos, Senhor, das famílias sem terra, sem teto, sem trabalho e sem esperança. Das famílias migrantes, refugiadas e perseguidas por causa da fé. Lembrai-vos das famílias feridas pela violência, pela divisão e pelo luto. Das famílias frágeis, com filhos doentes, com filhos doentes, deficientes ou diferentes. Lembrai-vos, Senhor, das famílias destruídas pela perseguição, pela violência e pela guerra. Dos idosos, testemunhas da sabedoria, nem sempre acolhidos. Dos pais que se sentem perdidos ou excluídos na educação dos filhos. Dos esposos cristãos, que são testemunhas felizes do vosso amor. Lembrai-vos, Senhor, dos casais separados, sem solução, ou ainda em processo de reconciliação. Dos recasados, seduzidos por uma nova oportunidade de felicidade. Dos casados civilmente, que não descobriram o matrimónio como vocação. Lembrai-vos dos casais em crise, que lutam por salvar o casamento e a família. Dos namorados e noivos, disponíveis a aprender e a crescer no vosso amor. Lembrai-vos das crianças desejadas e das crianças rejeitadas. Das crianças órfãs e das crianças vítimas de abusos. Dos avocentes em busca da sua vocação e missão. Lembrai-vos, Senhor, dos jovens, atraídos pelas coisas de Deus ou destruídos pelo vazio. Lembrai-vos da nossa própria família, de origem e de sangue. E lembrai-vos desta vossa família de famílias, que é esta nossa comunidade. Lembrai-vos também, Senhor, dos nossos irmãos. Que adormeceram na esperança da ressurreição e que hoje queremos particularmente sufragar. Nuno Lamarão e Maria Lamarão. A intenção da cadeia de missas diárias pelas almas do purgatório e em ação de graça ao Santíssimo Sacramento. Por Maria Júlia Ferreira e Joaquim Marcos Santos. A Alcina da Conceição e Joaquim Marcos Santos. Por Sebastião Martins e José de Melgado. Por saudoso Padre António Garrido. Por todos aqueles que na vossa misericórdia já partiram deste mundo. Acolhei-vos a todos, Senhor, na luz da vossa presença. Tendo misericórdia de nós, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade. Para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, Amém. 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 Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz. Dai a paz às nossas famílias para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso Senhor, e a Vossa Igreja, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da Vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz da Vossa Vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com a paz de Cristo. Saudai-vos na paz de Cristo. Respondendo à alegria deste gesto fraterno, também nós queremos saudar todos quantos nos sintonizam. Um abraço muito especial para todos os doentes e todos aqueles que sofrem provações. Para todos, a paz de Jesus Cristo. que tolis pecatamuntis, miserere nobis, Agnus Dei, qui tolis fecatamundi, misere nobis. 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 Agnus Dei, qui tolis fecatamundi. Agnus Dei, qui tolis fecatamundi, misere nobis. Agnus Dei, qui tolis fecatamundi, misere nobis. Agnus Dei, qui tolis fecatamundi, misere nobis. Agnus Dei, qui tolis fecatamu, misere nobis. Agnus Dei, qui tolis fecatamundi, misere nobis. Agnus Dei, qui tolis fecatamundi, misere nobis. Ele governará o vosso povo com justiça, e os vossos pobres com equidade. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra, e nós vimos a sua glória, e nós vimos a sua glória. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra. A vida que estava junto do Pai manifestou-se na terra. Estamos convidados a olhar para o Evangelho que sublinha sobretudo a dimensão do amor a Deus. O projeto de Deus tem de ser a prioridade de qualquer cristão. A exigência fundamental a que todas as outras se devem submeter. Ao fim de todos, há por fim cantar um hino de louvor. Hino de paz e alegria que os ajos cantam ao Senhor. Amém. 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 Oremos, Pai de Misericórdia, que nos alimentais neste divino sacramento, dai-nos a graça de imitar continuamente os exemplos da Sagrada Família, para que depois das provações desta vida, vivamos na sua companhia por toda a eternidade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da benção final, recordar que iremos dar o menino Jesus a beijar, poderá ser um momento de encontro, na singularidade de cada encontro e de cada pessoa, mas todos, em Jesus, a encontrarmos com o menino, como pretexto para este encontro, todos os dias da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dêem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Abençoe-vos, Deus todo-Poderoso, Abençoe-vos, Deus todo-Poderoso, Venite, venite, in Betoel. Matum bidetem, reggem ancellorum. Venite adoremus, venite adoremus, Venite adoremus, Dominus. Venite adoremus, venite adoremus, Venite adoremus, venite adoremus, Atroperante Et nos avanti Granu festinemos Venite adoremos Venite adoremos Venite adoremos Dominus Eterni parentis Splendorem Eternum Velatum Sub carne Vide Emilus A Renascença e a Radicinha emitirem em toda a sua rede emissoras para Portugal e através da internet para todo o mundo transmitirem assim diretamente a partir da igreja de Nossa Senhora do Carmo dos Carmelitas na cidade e diocese do Porto Eucaristia que assinala esta festa da Sagrada Família de Jesus Maria e José Presidiu esta celebração Padre David e Rodrigues Os cânticos foram da responsabilidade de José Leite, diretor da Assembleia acompanhado ao órgão por Francisco Gomes Consílio e ao longo de toda a transmissão estiveram Adriano Silva e na captação ao vivo o José Luís Moreira Toda a equipa que hoje esteve consigo despede-se de facto desejando-lhe um bom domingo e uma ótima semana se Deus quiser Música 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 Música